Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa festa e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa festa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado Nessa noite ninguém dorme, todo mundo acordar Na hora da despedida, aí que as meninas choram Os meus braços vão dizendo Que o amor não vai embora Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa festa e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa festa e eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde da vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo e levo a vida que amo Ganhei o mundo do sol, ganhei a prata da lua Estou ganhando o amor de quem mora nessa rua Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa festa e eu vou ficar por aqui Que Belhes!